E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos aqui a um upgrade em um notebook da HP. Esse notebook aqui pessoal, ele é bem antiguinho, já tem lá seus 14 anos e se você tem esse notebook e está com dúvida se vale a pena ainda fazer um upgrade nele, essa dúvida você irá sanar no vídeo de hoje. Então trata-se de um HP Pavilion DV6, tá? É um notebook aí que saiu em meados de 2008, então ele já tem aí seus 14 anos de idade, é um notebook já mais lentinho, ele está todo original, está com seu HD de 500 gigabytes, que nós vamos verificar a saúde dele, porque o cliente que me trouxe até então disse que ele está muito lento, está travando diversas vezes e pediu para fazer um upgrade se possível. Ele conta ainda com 4 GB de memória do tipo DDR3, então o que eu sugeri para o cliente, como sempre sugiro para aquelas pessoas que têm notebooks mais antigos, que querem fazer um upgrade, é sim de colocar um SSD. Então nós vamos ver primeiramente a saúde do HD desse cara, vamos fazer alguns testes para ver se está ok, vamos ver taxa de transferência, ou seja, de leitura e de escrita através do Disque Mark e também verificar a saúde através do Disque Info. E nós vamos colocar esse cara aqui, que eu já trouxe no canal, que é um SSD da X-Ray Disk, que eu adquiri lá no site do Aliexpress e vamos então colocar esse cara. Eu já trouxe review dele, já comprei aqui umas duas ou três unidades, é uma marca muito legal, que vale a pena você investir e esse cara que ele tem aí seus 120 GB de espaço, que já vai dar sossegadamente para colocar o Windows e os programas padrões para o uso diário. Se você tiver um notebook desse daqui, desse tempo, dessa marca, deixa aí nos comentários, porque é legal a gente interagir com pessoas que ainda tem esses notebooks e funcionando até os dias de hoje. Então vamos ver se realmente vale a pena, se fazendo apenas um upgrade de SSD ele já vai ficar melhor, porque até dá para fazer de memória, mas enfim, vamos ver se só trocando esse cara aqui já vai dar um bom resultado. Se você já gostou do vídeo, não esquece de curtir, favoritar, se inscrever no canal, ativar o sininho e também de entrar para o nosso grupo do WhatsApp, que segue o link na descrição. Então, sem mais delongas, vamos lá para os testes. Então vamos lá galera, esse aqui é o modelo, tá? Como eu disse então, é o HP Pavilion DV6. Quem tem ele aí, com certeza sabe muito bem como que é o desempenho desse cara, como eu disse, já é um notebook que tem aí seus 14 anos, né? Bom, e aqui pessoal, o primeiro programa, só para a gente confirmar algumas configurações dele, aqui no CPU-Z, então diz que ele é um Core 2DU, é o T6600, tem 45 nanômetros de litografia, então claro, é um processador bem antiguinho, inclusive ele tem poucas instruções aqui, diferentemente de vários processadores que a gente encontra hoje com várias instruções, né? Isso aqui é um pouco mais limitado e ele é um dual-core, então ele tem dois núcleos e dois tracks. Aqui na guia da placa-mãe mostra então o modelo dele que é um 3627, tá o modelo da HP. Aqui na memória, como vocês podem ver, ele é um DDR3, está ligado em dual-channel, então temos aí dois pentes, cada um de dois gigabytes. Ele suporta, pessoal, a gente pode colocar, até para deixar ele com o melhor desempenho, ele suporta aí dois pentes de 4 gigabytes, aonde o limite dele então é de 8 gigas, tá? Ele tem dois campos de memória para fazer o upgrade. E aqui ele está trabalhando a 800 megahertz por memória, tá? Lembrando que aqui sempre é mostrado pela metade. Então, visto aí as configurações dele, agora estamos aqui no Cristal Disco Info para a gente visualizar a saúde do HD. Então veja, pessoal, que aqui ó, já está em estado de alerta, tá? Assim, pessoal, quando está em estado de alerta, já é preferível que você troque o HD. Inclusive esse é um dos motivos que ele está muito, muito lento, tá? Dá para usar, pessoal, é aquela coisa, fica por sua conta e risco, porque a qualquer momento ele pode pifar, ele pode sair do alerta aí para o estado crítico, aí pior ainda, então aí que você tem que realmente trocar e fazer sempre backup de suas coisas, tá? E a pessoa às vezes nem sabe que está em alerta, não dá muita atenção para isso, mas é sempre importante que você veja a saúde do seu HD. Então, claramente, por esse motivo, por estar em alerta, aqui nós temos o atributo que está com um problema e ele está aí bem lento, tá, pessoal? Ocasionando uma lentidão muito grande. Então já está mais do que na hora de fazer a troca, tá? Provavelmente aqui ele é um SATA 1 ou SATA 2, vamos ver depois nos testes, tá? Porque aqui não está mostrando exatamente qual é. Aqui nós temos o número de vezes que ele foi ligado e também o número de horas, né? Então foi já bem usado esse HD, ele tem aí seus 500 gigabytes e é claro então que vai ser um grande upgrade já de tirar esse cara e usar um SSD. E aqui no Cristal Disk Marker é onde a gente vai verificar qual que é a velocidade, a taxa de transferência dele, tanto na leitura quanto na escrita, um HD bem antiguinho conectado a uma porta, creio eu, SATA 1 ou 2 e nós vamos ver qual que é a velocidade que ele está no momento, mesmo estando em alerta, tá, pessoal? Então eu vou dar um all aqui e vamos aguardar o resultado. Então aí, galera, testes finalizados, então a gente viu aqui que ele está com uma taxa bem baixa, né? 62 megabytes por segundo na leitura e 56 na escrita. Então aqui em cima seriam os testes de forma sequencial e aqui embaixo os resultados aleatórios que também foram muito baixos. Lembrando então que o HD, como eu disse, pelo fato de já ser HD, ser já bem, estar bem cansado e também estar com uma taxa de transferência baixa devido em estar em alerta, é claro então, pessoal, que é recomendável, como eu disse, tirar esse HD e colocar um SSD para melhorar aqui o desempenho da máquina, a velocidade em si. Então eu vou tombar aqui de ponta cabeça, vou abrir o compartimento para a gente fazer a troca, colocar o SSD, vou instalar o Windows aqui tudo bonitinho e depois eu volto para a gente realizar novos testes e verificar se realmente melhorou o desempenho dele, se vale a pena ainda gastar nesses notebooks mais antigos aqui. Então fica ligado aí. Então aqui galera, com ele já aberto, então aqui é o compartimento do HD, eu já tirei, ele tem aqui esse chicote aqui para a gente poder conectar o SSD aqui. Aqui como vocês podem ver, ele tem dois pentes de memória, cada um aqui de 2 GB, 800 MHz, totalizando então seus 4 GB aí. Como eu disse, então eu posso colocar mais dois, tirar esses dois e colocar outros dois de 4 para totalizar 8 GB nesse notebook. De repente, se depois o cliente quiser fazer esse upgrade, com certeza ficará melhor ainda. Ali nós temos o chipset, então aqui nós temos o compartimento, a gente tem acesso fácil tanto ao HD quanto as memórias aqui. Ok? Então eu vou fazer agora a instalação desse cara, que é o X-Ray Disk, que está um SSD de 120 GB. Como eu disse, eu já trouxe aqui no canal, na playlist de SSDs que eu já importei lá do AliExpress, que já foram um total de 19 marcas. Então se você tem dúvida, se alguma marca do AliExpress aí é boa, dá uma acessada na minha playlist que eu já trouxe, como eu disse, 19 marcas e com certeza aquela que você pretende comprar vai estar nessa playlist aí, beleza? Então eu vou instalar esse cara, colocar o Windows e na sequência depois a gente volta aí para os devidos testes nesse cara aqui. Bom galera, então já retornando aqui, aqui o Windows já formatado, já colocado aqui no SSD. Só de já iniciar o Windows eu já percebi uma grande melhora, tá? Ele está muito mais fluido, já ficou um pouco mais rápido, mesmo com essa limitação ainda do processador, tá? Porque ele é um processador que tem um clock aí de 2.2 GHz, porém, para trabalho diário ele suporta muito bem aí, sem maiores problemas, tá? E aqui como a gente pode ver agora, está marcando, então ele é um SATA 2, então ele pode chegar até 300 megabytes por segundo, e o SSD aqui, como vocês podem ver, está 100% saudável, aqui o número de vezes que ele foi ligado apenas duas vezes, com zero horas aí de utilização. Então com o SSD aqui da X-Ray Disk, de 128 GB, está tudo ok. E partindo agora aqui para o Crystal Disk Mark, antes a gente tinha uma média ali de leitura e de uma escrita naquele HD que estava em estado de alerta, entre 60 e 65 megabytes por segundo, vamos ver agora com o SSD o ganho que a gente vai ter. Pelo menos até 300 megabytes ele poderá atingir. Claro que nunca chega a isso, e como eu disse, o sistema já ficou já bem mais fluido, as coisas estão já vindo muito mais rapidamente, e lembrando também que a gente ainda pode aumentar o desempenho dessa máquina, trocando aí as memórias de 4 GB para um total de 8 GB. Então vamos dar aqui um wall e aguardar novamente os resultados agora no SSD. Então aí galera, olha o teste, foi brutal aí o ganho de performance que esse notebook vai ganhar aqui. Então de 63, pessoal, de leitura e escrita mais ou menos. Esse aqui ele conseguiu garantir aí 280 megabytes por segundo de leitura e 254 de escrita. Então é um ganho, sim, absurdo. Isso vai fazer com que o cliente agora possa usar esse notebook ainda por um bom tempo, sem ter que comprar um notebook novo e ainda ele tem a chance de melhorar o desempenho da máquina, aumentando também a quantidade de memória. Então o SSD aqui da X-Ray Disk deu muito certo. Se você ainda tem um notebook de mais de 10, 12, 14 anos, ainda assim vale a pena você investir em um SSD. Tá? Digamos aí que seria o último suspiro do seu computador ou do seu notebook que já está lá bem veiaco, né? Aquela bagaça que já quase não está mais dando mais nada. Então tá aí, pessoal, testes finalizados, tá? Eu gostei bastante do resultado. Como eu disse, ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou abrir aqui o menu iniciar, ó. Veja que ele abre já com uma maior fluidez. Vamos abrir aqui o painel de configurações, ó. Antes ele demorava muito para abrir essa tela, agora que a gente já consegue ter uma melhor fluidez, como eu disse, ó. Ele está bem mais fácil aqui de manipular, de abrir as coisas com muito mais facilidade, né? Vou instalar os programas, tudo, verificar também como que ele vai ficar. E se der algum problema, tá? Com esse SSD, como eu sempre falo, eu vou trazendo alguns SSDs aí do AliExpress para que a gente vá fazendo testes. E como a maioria deles eu acabo vendendo para os clientes, até hoje eu só tive problema com um SSD da marca KingFest, que eu já trouxe aqui no canal, que ele queimou na mão do cliente em menos de um mês. Mas todos os outros nunca deram nenhum problema. Então vamos ver também com esse X-Ray Disk. Se der algum problema, com certeza eu trarei aqui no canal. Tá bom, galera? Então se você gostou do vídeo, se te ajudou em alguma coisa, se tirou a sua dúvida, se você ainda deve investir em um SSD, deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Entre para o nosso grupo do WhatsApp, que o link segue na descrição também, beleza? Então vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!